Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal tiro de pressão e a mais um diário de um atirador. Pois bem, domingão, estou aqui no clube de tiro, passando um tempinho, atirando para o meu bel prazer, com a CBC B57 4,5, lunetinha T-Eagle 3x9, eu estou usando os chumbos que ela gosta, field target trophy, ela gostou muito desse chumbo, alvo do Léo Navarro a 50 metros, estou acertando lá, tampinha de garrafa, giz, vai aparecer aí para vocês o que eu vejo pela luneta. Pois bem, ao mesmo tempo em que eu estou fazendo esses tiros aqui, eu estou meio que trocando mensagens num dos poucos grupos de tiro de pressão que eu estou participando no WhatsApp atualmente, e está uma discussão sobre tunagem ou não de PCP. Eu não sou afeito a tunagem de PCP, vocês já sabem disso. Para Springer, eu acho que tem Springers que ganham muito com tunagem, não todas, mas para PCP eu não curto muito tunagem. Não gosto de conversão, não uso PCP convertido de forma alguma, não precisa nem me pagando eu uso, eu acho muito perigoso, por quê? Gente, nesse tubo aqui, olha que a B57 é uma arma de baixa pressão, tem 137 bar ali. Mesmo assim, é muita pressão. Uma PCP normal, 200 bar, as PCPs estão vindo agora com 300 bar. Então eu acho isso aqui, na hora que eu estou atirando, eu estou com o rosto colado nesse tubo aqui. Então, uma conversão, uma tunagem mal feita pode resultar em alguma coisa aqui, em um acidente desagradável. Então, por isso que eu sou muito reticente, sou muito resistente a isso. E outra coisa, eu penso assim, eu sou da seguinte lógica, você tem que aprender a tirar o máximo da sua arma. Aprender o jeito dela, pegar o jeito, cada arma tem um jeito, você tem que saber as manhas dela. No caso de PCP, qual que é o ponto doce da minha arma? Vou atirar no ponto doce, fazer uma escolha criteriosa de chumbos e por aí vai. Um apoio adequado, inclusive vou fazer um vídeo sobre isso. E eu penso assim, você mexer na tua arma só em último caso. Essa B57, ela está praticamente original de fábrica. Duas únicas coisas que eu mexi nela. O gatilho, que eu coloquei um gatilho esportivo da Quickshot, que é o mesmo da B19, e é um gatilho muito melhor que o original. Mas é uma intervenção menor. E ajuste da mola do martelo, para ela estar em uma velocidade de disparo, para fazer o que eu quero que ela faça. Que é com uma ferramentinha, que inclusive vem com ela, que você introduz aqui e gira. Então, ela é uma arma que não está com nenhuma tunagem, nem de peso médio, nem pesado. É tunagem levíssima. E eu estou acertando. Tampa de garrafa, bastãozinho de giz, rebatível do Léo Navarro. Está lá, 55 metros, para ser exato. E estou acertando tudo do jeito que eu quero. É uma PCP 4,5, de baixa potência. E ela fazer isso para mim, já é o suficiente, é o que eu quero dela. Para que eu vou mexer nessa arma? Eu penso o seguinte. Isso aí, gente, opinião puramente pessoal minha. Eu acho que tem muita gente que mexe com a arma meio por fogo no rabo. A arma está fazendo o que ela se propõe a fazer. Ela está fazendo o que o fabricante projetou ela para fazer. Mas o cara se mete a mexer na arma. Tem gente que se mete a mexer na arma para tentar transformar uma arma. Por exemplo, a B57 é uma arma de entrada. É uma PCP barata, se você pegar o preço das PCPs. Aí o cara quer mexer tanto nessa arma para ela ter um desempenho de uma arma que custe 4 vezes o preço dela. E muitas vezes ele vai gastar um dinheirão. Porque a não ser que seja ele que mexe, saiba mexer, tem o equipamento, o ferramental para fazer isso direito. Ele vai gastar uma grana mandando isso para um armeiro que saiba fazer. E no final ela vai sair cara. Talvez desse mais aprenda ele comprar uma arma de nível superior que fizesse o que ele queria que fizesse. E tem gente que mexe querendo alguma mágica. Que uma arma dessa aqui se torne como se fosse um fuzil 22. Querendo que essa arma se torne, sei lá, uma 22. Com a potência de uma 22. A precisão a 150 metros. Eu acho, gente, que isso é muita bobagem. Tem muita gente que coloca a perder ótimas armas de pressão por mexer nelas sem necessidade, por mexer nelas em demasia e querer que elas façam algo que elas não foram feitas para fazer. É a mesma coisa de você pegar um carro de nível médio, mandar para uma oficina de preparação para deixar ela parecendo com um carro super esportivo. Até dá para fazer isso, mas alguma coisa... Se você tem um ganho, você vai ter uma perda em algum lugar. No caso do carro, o cara vai lá, põe chip de potência, turbo, sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Além do custo que ele vai ter para isso, o carro vai perder vida útil. Por quê? Porque, no geral, ele não foi feito para aquilo. Então, arma de pressão é o mesmo. Você pega a sua PCP, pega o seu Springer, quer transformar ela em algo que ela não foi projetada para ser, porque ela pode até chegar onde você quer que ela chegue, mas alguma coisa vai perder no meio do caminho. Ela vai ter uma vida útil menor, ela vai começar a apresentar problemas direto, no caso de PCP, vazamentos e vazamentos e vazamentos, por quê? Porque ela não foi feita para aquilo. Então, minha dica, pense muito bem antes de você se meter a mexer na tua PCP, a mandar para algum armeiro mexer na tua PCP. Eu prefiro deixar as minhas com intervenções leves, não gosto, a maioria das minhas PCPs, elas são originais de fábrica, eu sei o que elas fazem e eu estou satisfeito com o que elas fazem. Então, você tem que falar, você está satisfeito com o que ela faz? Talvez, se você não tiver, talvez seja melhor você vender a tua arma e comprar uma que faça o que você queira, do que se meter, principalmente a você fazer sem saber fazer, sem ter as ferramentas, sem ter o que é necessário para fazer bem feito, ou colocar na mão de quem não vai fazer bem feito. E tudo isso, gente, 200, 300 bar junto da tua cara. Não é brincadeira não, hein? Então, fica a minha dica para vocês. Vou voltar a tirar enquanto tem um pouquinho de sol, dúvidas, comentários, deixe aqui no campo dos comentários, se inscreva para não perder próximos vídeos e até mais. Tchau, tchau.